Essa paisagem e ouvindo esse som. Não dá nem vontade de fazer mais nada que não fica olhando esse mar maravilhoso. E de águas bem morninhas. Tipo um spa, né? Um spa natural pra gente. Nessa época, quem procura tranquilidade encontra mais que isso por aqui. Não é lei, mas durante o carnaval, na orla de Aracaju, onde ficam muitos hotéis, o que predomina é o silêncio. Não circulam trios nem blocos. Não tem muita gente, tranquilidade. A vida é que eu pedi adeus, né? Não quero nem saber do carnaval. Sombra, prisa gostosa que vem do mar e esse balanço preguiçoso da rede. É sossego demais, viu? Tanto que nem dá pra lembrar que é tempo de folia, que existe carnaval por aí. Era exatamente isso que a gente queria. Fugir das serpentinas, né? É ou não é pra desacelerar? Num sossego desse, dá pra recarregar as energias por muito tempo. Bem tranquilo. O melhor de tudo é voltar pra casa sem estresse. E quem não souber como, basta seguir esta dica. Depois do sossego, vamos falar de folia no carnaval? Quem gosta da festa, arranja um jeito de curtir. Em Nossa Senhora do Socorro, nós fomos conferir como foi a curtição em um clube. Nas ruas, há maior tranquilidade. Poucos carros circulando, mas a poucos metros, uma animação e tanto. Afinal, é carnaval, minha gente. E nesse calorão que tá fazendo, nada melhor que um banho de piscina, né? Josi trouxe a pequena Luna, que não queria sair da água. Só assim, porque o calor tá muito, minha filha. E as crianças adoram uma piscina, né? Aí a diversão dá certo. Com certeza. E se deixar é o dia todo. Nicolas, então, aproveitou e muito. O carnaval tá legal. Eu tô só relaxando. Nem o velho guerreiro ficou de fora da folia. E pra curtir o carnaval não tem idade, não é Dona Idalice. A lista de atividades dela é grande. No sábado, a gente já foi dançar lá no Sombraes, o samba de roda. E depois vim pra aqui, é assim. E ainda tem mais atividade amanhã? Até amanhã. Aproveitar enquanto eu tô com as pernas boas, né? Porque 72 anos não é brincadeira, né? Este já é o 11º ano de atividades neste complexo de lazer em Nossa Senhora do Socorro. E a cada ano, o número de pessoas aumenta. Em média, por dia, passaram por aqui mais de mil pessoas. Gente de todas as idades aproveitando a folia e também a piscininha pra espantar o calor. Cada ano que passa, vem sendo o melhor e a programação tá mais integrada com toda a equipe do SESC. E a gente vem esse ano trabalhando com o carnaval da SESC Panidade. E se é carnaval, tem que ter música. Por isso, uma mistura de ritmos embalou os foliões. O carnaval é uma festa muito eclética, uma festa muito ampla. Então a gente canta samba, MPB, pop, pop rock, a gente mistura o axé com o rock. O importante é fazer a galera feliz e se soltar nesse carnaval. Brincando, tomando banho ou só curtindo a música com a família. Cada um aproveitou do seu jeito. E mesmo com tantos dias de festa, ninguém sabe o que é cansaço por aqui. O carnaval aqui foi pesado aqui pra nós. Sábado, domingo, segunda e amanhã também nós estamos aí. Haja energia. Com certeza, energia que sobra aí pra nós todos. E na Barra dos Coqueiros, a festa já é tradição. Quem registrou essa tarde de carnaval foi a repórter Ana Fontes. Depois de curtir a praia, os foliões nem precisaram ir muito longe pra cair na dança. O arrastão na Praia da Costa, nesse terceiro dia de carnaval, reuniu uma multidão. E quem pensa que a chuva atrapalhou, dá só uma olhada na animação da galera. Muito bom, bom demais, alegria total. Deixa a chuva aí, atrapalha? Nada, atrapalha nada, só alegria. Atrapalha o quê? Quem gosta de festa tá aqui brigando. Quem não estava no arrastão também participou da festa. Centenas de famílias que possuem casas de veraneio na Praia da Costa ficaram na porta de casa. Kelly veio de Salvador pra curtir com a família. É bom, é tranquilo, é um carnaval. Diferente? É diferente, é, mas dá pra curtir, dá pra curtir. Era muita gente seguindo o trio, a pé, de carro. Sob um forte esquema de segurança, os foliões brincaram ao som da banda Cavaleiros do Forró. Minha filha tá maravilhoso, o carnaval da Barça, o outro melhor que esse, tudo de bom. Ótimo pra ótimo, tá bom demais. Vamos saber onde mais tem festa hoje e amanhã? Acompanhe a programação de alguns municípios do estado. O último dia de cortejo do Rasgadinho será com a banda Aruana. A festa começa às quatro da tarde e a concentração será no Clube do Rasgadinho na Avenida Pedro Calazans. Na sede de São Cristóvão, hoje tem samba de moça e Anderson Dantas e banda Luz Vermelha. Amanhã cedinho tem o bloco Saco da Madrugada, que sai do povoado Colônia Miranda. À tarde, a folia acontece no conjunto Eduardo Gomes. Quem comanda a festa é Anne Carol e os Afro Drumes e a banda Afro Reggae Oxalufan. De volta à sede da cidade, amanhã à noite é a vez de Zane, a Musa e banda Traquinagem se apresentarem. A Barra dos Coqueiros recebe hoje Márcia Queilha e Devinho na Praça de Eventos da Atalaia Nova. Amanhã a festa começa ao meio-dia com Matheus Freitas, Chocolate e Siway na Atalaia Nova. À noite, a Praça de Eventos recebe Luanzinho. A programação em Pirambu começa às 10 da noite com a banda Trinca de Reis. Depois se apresentam Água de Cheiro e Banda É Dry. Amanhã é dia de arrastão. A banda Valnejóis e o cantor Cis de Natureza puxam os trios. No Sertão do Estado tem festa daqui a pouco. A sede de Canindé de São Francisco recebe Jorjão e Banda e Júlio Razeque. Depois Cis de Natureza é quem faz a festa. Amanhã a folia começa às 11 da manhã na Orla da Cidade. À noite a festa volta para a sede com o show da banda Sambacana. Em Neópolis, logo mais às 10 da noite, tem Denis Lima. Depois Tônica na Brava e Quinto Round. Amanhã os shows ficam por conta de Maxilene, Galã e Valnejóis. E tem festa neste momento. Muitos foliões acompanham o cortejo do Rasgadinho pelas ruas do centro da capital. Quem está lá é a repórter Denise Gomes. Vamos falar com ela. Boa noite, Denise. Ainda tem festa e fôlego por aí? Tem, né? Oi, Suzane. Boa noite para você. Boa noite a todos. Tem muita festa sim, viu? É o Bloco Rasgadinho. Mais uma noite. Olha só. A Avenida Hermes Fontes tomada pelos foliões. Muita gente fantasiada, animada, pessoal se divertindo bastante desde o finalzinho da tarde, viu? Olha só a animação da galera ali no trio. Quem comanda então esse bloco é a banda Estação da Luz. É o Rasgadinho, né? Retomando aí esse cortejo que é tão tradicional e que agita de fato a galera. Olha só a animação do pessoal, né? Olha só a animação do pessoal, gente. Olha, me acharam, né? Agora, então, esse é o clima do Rasgadinho. Muita festa, o pessoal aproveitando. Olha só. O cortejo já está no finalzinho. Mas olha a energia do pessoal, hein, Suzane? E aí, hein? E aí, gostou, hein? Suzane, é com você. Boa noite. Ainda tem muita festa neste carnaval, hein, Denise? Muito obrigada. Uma ótima noite para você. O SE2 fica por aqui. Uma ótima noite para você. E até amanhã. E aí, hein? 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 E aí, hein?